Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Zekrom Underscore 30 e neste vídeo daqui vamos jogar Call of Duty Warzone Battle Royale Sols, mas antes de fazermos o Sol vamos fazer um pequeno modo de prática que é o treinamento do Battle Royale Mas este vídeo é especificamente dedicado a um amigo meu, Matias Ninja que no YouTube é conhecido por Mr. Shadow Ele está querendo instalar este jogo também Eu por enquanto escrevi a videochamada como é que funcionava, só porque eu não consegui E aí É o melhor que eu tenho que fazer Então, eu meio que Decidi gravar uma gameplay pelo meu canalzinho antes de gravar com ele Para tentar ensinar o Matias como é que se faz Mesmo que eu não seja muito boa, eu jogo isto há dois dias Ninguém me vai acusar disto, deu-se ser pessimamente Agora estou a jogar contra bots E só temos que ir no carry Este é um mapa Pode parecer pequeno, mas é muito grande Eu sei, eu sei Eu sei Eu sinceramente espero que não esteja a gravar, tipo Partes do comando, como costumam fazer com o Fortnite Eu acho que não Eu acho que este jogo não faz isto Espero eu, que eu não quero Que dê um jogo de comando de novo Marcando nova zona segura Bora Abra um paraquedas Oh, aberto Bora Aí para ti As negras Ok Eu sei, eu já fiz isso Procure por armas de munição dentro dos prédios Vamos achar Já para que eu Apanhar uma máscara de gás Opa, eu não gosto desta arma Agora vai atrás deles Não vou atrás deles Cala a boca Obrigado Opa Eu amo a minha SCAR Tem aqui a pistolinha ainda Mas eu vou trocar isto Ah, eu sei primeiro o que é que Espera aí Tá, tá certo Isto aqui Mas eu vou trocar isto por uma arma Tipo uma SHOT Que é um grande estilo Aquela também é bem útil Bom Matias, espero que eu precise a minha gameplay Isto é um vídeo dedicado para ti Isto também para outras pessoas que já pensaram em instalar isto Stop Estou no meu primeiro Estou agachado Podem ver que eu tenho uma mira muito má Espere aí Vamos Estou sem balas Estou bebendo Estou byrendo Estava de pistola, mano. Eu quero balas disto. O que é isto? Não, estas não. Não era nada do que eu preciso. Ah, mas também é bom. Estas mini minikens eu não gosto muito. Opa, agora. Está feito. Está aqui. Uma boa shotgun. Ok, eu sei a face, vamos ver, nada de mais. Vou levar isto aqui. Sim, exatamente. Pronto, agora estou com o máximo de munição possível. Um RPG, coisa mais odiada de sempre. Quantas balas é que pode ter um RPG? Veja. Só tenho uma. Eu nunca vi um RPG explodir. Meu Deus do céu. Aqui. Acho que o carro já está aqui. Está, está aqui. Eita. Seguindo! Faltam codes. 17, ok. Os jogos daqui são meio rápidos, Matias. Sim, não estranhos. Com bots, é claro. Mas eu depois vou fazer um jogo normal para tu veres. Ah, já estou com o máximo. Não sei se eu subo. Não, não, não. Devo sair daqui rápido. Ok, apanho a série daqui. Fique carregando. Bárbaro para Kedsis. É que nem Fortnite. Vejo Matias. Quase o mesmo jogo. É que é o mesmo jogo e tudo. Mal tinha. Se quiserem instalar o jogo é totalmente caráteres e vale a pena. Pelo tempo que demora em instalar vale a pena. Sobretudo porque ele está sempre a utilizar agora que ele é um beta. É um jogo beta ainda. E para ser um beta aos gráficos pode entrar assim uns 5 estrelas de longe. Mas... Estão bons. Muito bons. Olha. A minha parede está bastante inimigos. Espere aí, maltenho eu tenho tosse. Pronto. Tapar com o braço. Oh, man. Não. Morto. Ele nem me viu. Contra quem tu estavas lutando palhaço. Alvo derrubado. Muito bem. A parte superior direita do HUD. Mostra os inimigos que estão faltando. Bora, bora. Caras de bosta. Morto. Finalizado. Tá-se, tá-se. É por isso que eu gosto muito desse cara. Há pouco eu também tive a falar com o Mateus que ele teve a contar com ele. Estou lá disto. Bora. Te levar o dano. Para cada um além deOFF situation. Pode e, para ali uma mista ou duas vezes. Ah, ou seja, está traindo um BAU. Podem. Nada de impacto. Estou novamentewalkando. Vambora tá. Vou ligar um carrinho, esperem aí. Usar um. Usar outro mesmo aqui à aberta. Não faz mal. Vambora. Ok, aquelas cara é melhor que a minha. Eu sei que parece totalmente igual, só que... É pluralidade mesmo. Eu tô contra trios, aquilo faz parte de cada trio. Aqui também há miras dessas precisas. E também há muitos veículos. Provavelmente eu já ganhei, então é só vir isto aqui. Não há nada a fazer. Praticamente já ganhei o jogo. Vá para apenas 3 pessoas. Dá para atropelar assim gente e eles morrem. Pronto, mais uma baixa. Ganhei. O outro matou-se. Vitória. É só para ter uma noção do jogo mesmo. É só para ter uma pequena noçãozinha do jogo. Olha, a negra toda bonitão. Ganhei e fomos embora. Agora... Agora levou a um McDonald's. Hã? Como assim? Não? Não? Agora vamos jogar um... Olha, sai. Malta Royale Solos. Tô sozinho e não quero jogar com aleatórios. Social. Hum... Tenho muitos amigos. Ok. Criar uns eventos. Eita. É de jogadores recentes. Não conheço metade destes. Então maltinha, vamos... Fazer aqui o nosso gameplay de solo. Isto vai muito assim entrar. O vídeo já vai com 9 minutos. Fixo, fixo. Tá correto? Mano... Eu seriamente não tô à espera. Porque eu acho que este nesse aqui dá para jogar de comando. Afinal dá, esquece. Pelo que apareceu ali assim na hora que dá. Viram aqueles ali todos os de PS, Xbox, comando? Bora. Vá, 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 vá. Três. Dois. Um. Agora vamos ver a tipo... Sabem no Fortnite que eu tinha costumado a gravar quando tô entrando no jogo e que vou ficar ali numa sala de espera? É o que vai acontecer agora. Vá à espera de todos os jogadores e... Há a Paula disse, vamos fazer uma... Uma jogatina aleatória que vamos cair logo do afião. Ó, já caímos e tudo. Com armas aleatórias que hoje nos dão. Não, não, não. Sá que o Fighters não tem uma hora. Isto é um pedaço do mapa que eu nem vou cair aqui, futuramente. Porque eu odeio este pedaço. Sítio horrível. Aqui nem há loot. As nossas armas não estão definidas. Matei. Ok. Este armamento é que é boa. Meu Deus do céu. Aqui não há geral. Os pontos prometo são inimigos no mapa. Olha. Esta arma é muito boa, mano. Quer dizer. Não é assim tão boa. Mas... Vamos ver o que é. Boa. Olha-me isso. Olha-me essa marca. Oh, ok. Chega do treinamento. Ok, ok. Vamos. Olha-me isto. Isto ainda não mudou nada. Porque o jogo está muito iniciado ainda. Mas é que este jogo quase objetiu o Fortnite. Portanto... Vejamos. Só bora a pé. Bora pula por logo pesado. Pó. Não é que nós vamos a pular. Pô. A CF calha muito mal. Eu sou o único da minha equipa. Então vamos... Vamos estar a este tal. Nunca caia lá. Esquadrão. Eu sou o único do esquadrão. Liderança bloqueada impossível. Ah, ok. Só quando o líder a pular é que tu podes ir atrás. Falta o direito pequeno. Ok-se. E eu sou líder do meu esquadrão que eu sozinho. Toda a gente tem líder do esquadrão dela agora mesmo. Oh, falta um pular. Até eu estou a fiel. Vou pular agora. Pronto. Já também tenho caído alguns aqui. Bora. Na cidade de maneira que é mais rápido. Bora. Ele mediu todos os salvos na água. Bão. Pô, cena gosta mais desta arma. Mas é o que nos toca agora. É o que nos toca. Oh, não tem aqui. Expliquei uma coisa. O que? Ah. A pistola é minha. Mano. Esta arma é muito má. Quero equipar aqui um coletecinho. Eu prefiro andar que faz menos barulho. Eu prefiro andar que faz menos barulho. Fira aquele lugar ali. Aqui. Aqui é tudo nos parkour. Eu gostava aqui. Não. Estava no próximo. É aqui. Atrasaste-me tudo assim. Estou na nada. Olha. Fixo. 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 Subi de arranco com esta. Boa. Eu não gosto muito de usar ela. Ainda bem que subir de arranco assim é bom. Ok. Por ali não dá. Eu gosto de nem abrir o baú. A arma não. Desbloqueei. E pior na arma de todas. Esta arma é boa. Não sei se esta é melhor. Eu vou levar esta. Não. Esta é boa. Esquece. É boa. Tipo. Aquela vai ser a minha futura snapper. Provavelmente. Ou a minha futura. Shotgun. Então. Olha. Estão dos pavos bons. Puuu. Que boa. Esta arma é boa. Olha a missa. A frequencia. Matias. Ok. Sempre sinceros. Agora só andando. A dona aranha subiu pela parede. Como é que eu morri? Olha Matias. Isto é o que eu estava a falar. Da tua segunda chance de viver. Eu provavelmente vou morrer. Mas vocês podem pular isto se quiserem. Pão direto para o Gulag. Mas eu não vou pular. Para saber o que vocês tiverem. Olha aqui. Agora. Pronto. Estou aqui. Olha a missa. Sai daí bicho. Sai. Mata. 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 Líder russo. Quem é esse? Estou na mafia russa. Está na hora soldado. Quebra eles. Os jogadores. Mata. As já viram. Liberai. Não. Não consegui. Consegui nascer de novo. Yass. Liberado. Não há segunda chance. Ou seja, eu já não posso ser liberado de novo. Ok, vamos entrar ali para o Down. Ok, ok, viram? Que sorte que eu tive. Senti uma pessoas vivas. Meu Deus. Eu tive muita sorte de me liberar. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu estou a localizar-me? Ah, estou aqui. Certo. O lag é por ali. Eu acho que vou nesta casa, maldito. Ok, ele subiu. Ele foi de novo. Ok, ok. Ainda bem que eu não tinha cheio logo. Tentar apanhar o helicóptero do... Como é que chama mesmo? Eu vou dar-me... Ok, eu já vim aqui agora as vezes, mano. Helicóptero aqui! Oh, mano, a sério? Eu vou gravar no meu helicóptero. A sério? Mano, vou ter que ficar nesta frente ainda agora. Estar tudo certo. Está tudo certo. A pistola é boa. Não, mano. Eu agora estou lixado. Vou tentar fazer aqui um parkour. Isto não vai funcionar. Opa! Bora! Andar nas outras instalações do dam. Uma das últimas instalações do dam é aquela. É a nossa única chance. Eu acho que ele tem um glúten ali. Bom! Não vai ser bom, mas eu gostava. Não vai ser bom. Já abri-me aqui. E seja quem seja. Ainda não deve ter saído daqui. Olha que ele está a sobrevoar. Olha que ele está a sobrevoar. Eita, é isso. Bora, bora, bora. Queimar-me mais ou menos é aquela coisa. Não é aquela coisa que nós temos. Ótimo. Mas é o que há. Queimar-me mais ou menos. Põe a arma na mão. O plano está no meu corpo mais rápido. Descansa no segundo detalhe. Eita, vocês viram? Ok, agora fazemos aqui um destes coisas. Abre o colete, abre o colete. Tá-se. Isto é bom. Não preciso de balas, urgente. Opa. Ainda não estou muito habitado. Ação das balas daqui. Não é igual. Ok, boa. Isto. Vem. Ok. Munição de EDPs. Podem ver, até podia muito bem pular por aqui. Só que não posso. Mas posso sempre partir a janela para pular. Ui. Ah. Ah ninja. Só bora batir assim. Amanhã chegar os dois. Um joguinho a valer. Novos right. Que bom mascar! Ulala... Qual é a minha outra arma? Exatamente... O não espere aí. Não é o contrário. É. Mais sem as duas eu não consigo diferenciar a minha velocidade com cada uma delas na mão. Portanto vou acabar levando assim mesmo. Alguém ali. Há um inimigo muito estridente por aí. Anda pelos matos. Aquela caixa é muito importante. Estou de um indo atrás dela. Lá está a verdadeira Scar. Estou na zona segura ainda fixe. Está a verdadeira Scar. Não. Eu não acredito que me prendi aqui. Eu sei que eu tenho uma pistola. Não tenho dinheiro. Vamos nos esconder de um avião. Um avião bom sitio. Aqui. Eu acho que estava aqui. Ah não. Coisa do treino do aeroporto. Estamos perto do aeroporto. Vamos lá. O que é que é aqui? Não dá. Não dá para ir. Opa. Ai que susto. Hummm. Ok fixe. Vai para a próxima área. Segura o perímetro. Putz. Não sei. Isto vai valer a pena. Putz. Foge. Só para os dos pontos vermelhos é um evento. Ok. Não estamos a seguir o evento. Ok. O evento acabou. Fixe. 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 Ah estou sem baldes. Este conjunto troca muito rápido. Fixe. Ah não sei como é que se entrar aqui. Ah é aqui. Tu não está funcionando. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah, mas desde aqui não sei o que vai dar para fazer, acho que não, mas tenho que fazer que senão eu vou ser cansado, se for cansado vai aparecer o meu nome no mapa, bora acelera-me por um atleta segurado, ok, meta-choque-me, podem por a porta mesmo, isso é importante Próximo objetivo localizado Não, minha hora era escassi Cinco mil e trezentos, o gajo era rico Está se aproximando, realocando a zona segura Próximo objetivo localizado A outra vez eu já não consigo levar nada Cura O gajo tinha cinco pilares Meu Deus do céu O gajo tinha uma das melhores armas do seu jogo Safado Ai já estou com cinco What the hell Continua a calar em mim Oh, eu nunca tive tanta sorte nos quewing Ok, é só entrar na fábrica Os servidores do forte estão a falar A falar Então servidores como é que vai? Pinga-los Oh, mas o que é que eu não consigo entrar? Entra, entra, entra Entra Ai meu Deus Apanha Pronto Contrato concluído Caixas tristes Não encontradas Agora Não vai acontecer um evento A minha facção permite A facção O lado que eu escolhi Eu não sei mostrar bem É isso que eu uso este livro aqui que está O livro que parece um coisinho de ladrão É muito bom este livro É muito bom este livro Opa Dá uma olhando ao carro Bora, o carro está quase explodido Quer dizer Não sei se está quase explodido mas Suponho Só como faltava agora a outra aqui atrás de mim Vai para a próxima área e assegura o perímetro Ah, não, não, não vou fazer Isso é muito arriscadinho Bora, 4kg Estou nela Agora eu colho tudo Acelera Ah, morri Eu não tinha preparado Agora não vai maldinha Eu tenho aqui com o jogo Tão bom Esse veio o vídeo Espero que tenha gostado De uma vez a chegar este belo jogo e Onde é que... Man Man, despegou Uau Tchau Oi Boa, pois Tchau Tchau